Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Queria muita atenção de vocês nessa aula de atos administrativos, porque é uma matéria que despenca em prova de concurso de cartório. A banca do IESES adora a matéria atos administrativos. Então, muita atenção a essa aula, que com certeza ela pode salvar a nossa prova em relação à parte de direito administrativo. Tudo bem? Vamos lá, professor. Qual é o conceito legal de ato administrativo? Meus queridos, nós não temos na legislação brasileira, não há nenhum conceito administrativo. Então, este conceito cabe à nossa doutrina. Ela entende que o ato administrativo é toda manifestação expedida no exercício da função administrativa com caráter infralegal e com finalidade de produzir efeitos jurídicos. Vou falar cada item desse para vocês. Professor, por que manifestação expedida no exercício de função administrativa? Primeiro, alguns doutrinadores colocam como manifestação de vontade, como declaração de vontade. Prevalece o entendimento que é toda manifestação expedida no exercício da função administrativa. Por que, professor? Porque nós temos atos administrativos, por exemplo, os comandos de trânsito emitidos por um semáforo é um ato administrativo. Mas esse ato, ele não decorre de nenhuma manifestação de vontade imediata da administração. Por isso, o melhor conceito é toda manifestação expedida no exercício da função administrativa. Quando nós falamos no exercício da função administrativa, por quê? Nós temos atos administrativos que são praticados fora da administração. Por exemplo, os atos praticados pelo poder judiciário, pelo poder legislativo. Lembra quando nós estudamos sobre a tripartição de poderes? O poder judiciário e o poder legislativo, ele pratica atos administrativos em suas funções atípicas. O Ministério Público pratica atos administrativos. Professores, fica aí na minha prova. Os particulares também podem praticar atos administrativos? Lembra que nós estudamos sobre a delegação de serviço público? Então, os concessionários, os permissionários, eles podem praticar atos administrativos. Então, é possível que até mesmo um particular, ele pratique um ato administrativo. Por isso, nós colocamos toda a manifestação expedida no exercício da função administrativa. Certo? Com caráter infralegal. Caráter infralegal é para especificar o papel secundário do ato administrativo. O papel de realizar a aplicação da lei no caso concreto. É para nós diferenciarmos o ato administrativo da lei, da lei em sentido abstrato. Tudo bem, meus queridos? E com finalidade de produzir efeitos jurídicos. Os atos administrativos, eles são praticados com a finalidade, com a intenção de adquirir, de resguardar, de modificar, de extinguir e de declarar direitos. Então, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, nós não podemos confundir ato administrativo com fato administrativo. Essa distinção, ela tem início, ela tem origem lá na distinção que nós temos do direito civil. E aí nós já faremos essa distinção para vocês aqui, porque o direito civil, ele entende que fato jurídico é qualquer manifestação, qualquer acontecimento da vida que tenha relevância para o direito. Por exemplo, professor, a morte. A morte é um exemplo para o direito civil de fato jurídico. É um acontecimento da vida que tem relevância para o direito. A morte para o direito administrativo é, portanto, um fato administrativo. Nós temos várias correntes que fazem essa distinção entre o fato administrativo e o ato administrativo, certo? A doutrina clássica, ela faz a diferenciação em razão da voluntariedade, certo? Em razão da voluntariedade. Para essa doutrina, para a doutrina clássica, o ato administrativo é aquele que decorre de um comportamento humano voluntário. Esse seria um ato administrativo. E o fato administrativo é aquele acontecimento da natureza relevante para o direito administrativo. Exemplo, a morte de um servidor. Tudo bem? Entretanto, meus queridos, prevalece o entendimento na doutrina de que a diferenciação entre ato administrativo e fato administrativo deve ser feita em razão da atividade material da administração. Ou seja, fato administrativo é toda a atividade material no exercício da função administrativa. Ou seja, aquela atividade que visa efeitos de ordem prática para a administração. Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo dessa corrente majoritária que diferencia o fato administrativo do ato administrativo? Vamos lá, para essa corrente, o fato administrativo pode ser, por exemplo, um evento da natureza, que seria o fato administrativo natural, se aproximando do que nós entendemos da corrente do direito civil. Mas também pode ser um comportamento voluntário, que seria um fato administrativo voluntário. Tudo bem? O que diferencia, portanto, não é a voluntariedade, é a característica de ser uma atividade material, uma atividade no exercício material da função administrativa. Ou seja, uma atividade que visa a produção de efeitos de ordem prática. Professor, nos dê exemplo dessa corrente majoritária. Para essa corrente majoritária, que diferencia fato administrativo e ato administrativo não em razão da voluntariedade, como é o caso do direito civil, nós temos, por exemplo, o professor José dos Santos Carvalho Filho. Ele nos dá como exemplos de fato administrativo a apreensão de uma mercadoria pela administração, a alteração de um local de uma repartição pública seria um fato administrativo, uma enchente que inutiliza equipamentos da administração, independe de voluntariedade, mas também atos de voluntariedade. Por exemplo, a desapropriação e a requisição para essa corrente seriam fatos administrativos e não atos administrativos. Tudo bem? Fica então a diferença, muito cuidado. Se te perguntarem da corrente civilista, que segue aí os exemplos do direito civil, o fato administrativo é aquele fato que não há manifestação de vontade, que não há voluntariedade. Já para a corrente, denominada corrente dinamista, que é a corrente majoritária no concurso, é a atividade material no exercício da função administrativa. Certo? Aquela atividade que visa efeitos de ordem prática para a administração. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Professor, e o que são atos da administração? Muito cuidado, meus queridos. Nem todo ato da administração é ato administrativo. Então, atos da administração é um gênero do qual é espécie o ato administrativo. Certo? Nós temos, por exemplo, atos políticos, atos legislativos. Esses atos não são atos administrativos, eles são atos da administração. Professor, o que seriam esses atos políticos? Meus queridos, atos políticos são aqueles atos praticados pela administração pública, com uma margem muito grande de discricionariedade, e que cuja competência é extraída da Constituição Federal. Um exemplo de um ato político, a declaração de guerra, o decreto de intervenção federal e o mais conhecido de todos, o veto a um projeto de lei. Veto a um projeto de lei praticado pelo chefe do poder executivo, ele não é um ato administrativo, ele é um ato da administração. Por quê? Porque ele é um ato político, ele é um ato de governo. Tudo bem? A doutrina entende também que atos meramente materiais, que seriam aqueles atos de prestação concreta de serviços, não seriam atos administrativos, seriam atos da administração. Por exemplo, a poda de uma árvore, a cirurgia em um hospital público, seriam o quê? Atos meramente materiais, não seriam atos administrativos, seriam atos da administração. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Outros atos, por exemplo, atos que não envolvem nenhuma emissão de ordem da administração. Os pareceres, para a maioria da doutrina, são considerados atos da administração, mas não são atos administrativos. Tudo bem? Uma medida provisória é um ato legislativo, não é um ato administrativo, é um ato da administração. Tudo bem? E por fim, todos os atos que são praticados sem o poder de império da administração, por exemplo, uma locação de um imóvel, um contrato de compra e venda, em que nós temos a igualdade entre a administração e o particular, nós temos um ato da administração, mas não temos o quê? Um ato administrativo. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, professor! E o silêncio administrativo? O silêncio administrativo prevalece o entendimento e já caiu várias vezes em provas de concurso de cartório que o silêncio administrativo depende da previsão legal, depende do que a lei prevê em havendo o silêncio da administração, ou seja, quais são as consequências jurídicas da omissão da administração. Então, a omissão da administração pode representar uma aprovação ou pode representar uma rejeição. Isso vai depender do que a norma dispuser. Então, a omissão legislativa, ela depende do que determinar, do que houver a previsão legal em relação a essa omissão. Tudo bem? Então, por exemplo, professor, se a legislação determinar que a falta da manifestação da administração em determinado prazo importa rejeição tácita, nós teremos o quê? A rejeição em razão da omissão administrativa. Agora, se a lei estabelecer que o decurso do prazo sem manifestação da administração pública implica na aprovação da pretensão do administrado, esse silêncio administrativo, ele significa uma aceitação tácita. Tudo bem? Então, nós dependeremos sempre do que dispõe a lei. Se a lei dispor que o silêncio administrativo é uma aprovação, será uma aprovação. Se a lei prever que o silêncio administrativo importa uma rejeição tácita, nós teremos o silêncio produzindo o quê? O efeito de rejeição. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, então, meus queridos. Lembrando que se a lei estabelecer um prazo para a resposta, esse silêncio administrativo, ele caracteriza abuso de poder, certo? Porque nós teremos aí uma ilegalidade nessa omissão, se a lei estabelecer expressamente a necessidade de uma manifestação da administração em determinado prazo. Esse silêncio, portanto, caracteriza abuso de poder. Tudo bem, meus queridos? E agora, o que sempre cai em prova, eu gostaria de pedir atenção de vocês aqui, porque atributos dos atos administrativos. Atributos dos atos administrativos, eu vou colocar na tela aqui para vocês, um recurso mnemônico, ou seja, uma formulazinha para que vocês não esqueçam nunca mais dos atributos dos atos administrativos. Quando eu falo em atributos dos atos administrativos, eu me lembro do meu pai, certo? O seu José Correia, mandar um abraço para o seu José, daqui a pouco eu vou mandar essa aula aqui para ele assistir. O meu pai, mas por que o professor só lembra do seu pai? Porque a forma mnemônica começa com pai, é pai ET, pai ET, pai ET. Então, atributos, você, na sua prova, vai se lembrar do pai do professor André Vila Verde, ou então vai se lembrar do seu pai ET. Essa é a forma mnemônica. Por quê? Quais são, então, os atributos, professor? Vamos lá. O pai, presunção de legitimidade. O A, autoexecutoriedade. O I, imperatividade. E o ET, exigibilidade e tipicidade. Então, pai ET, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Não esquecerão mais? Professor, o que é, então, esta presunção de legitimidade? Pela presunção de legitimidade, nós temos que o ato administrativo, ele é considerado válido para o direito. É um atributo universal de todos os atos administrativos, certo? Aplicáveis a todos os atos administrativos e também aos atos da administração. Os atos praticados pela administração, eles são considerados válidos para o direito. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos agora para a nossa letra A do pai, autoexecutoriedade. Meus queridos, autoexecutoriedade é o atributo que permite à administração pública a realização de execução material dos atos administrativos, usando, inclusive, a força física sem necessidade de uma ordem jurídica, sem necessidade de manifestação do poder judiciário. Então, autoexecutoriedade é a possibilidade de certos atos administrativos que ensejam a imediata e direta execução pela própria administração. Ou seja, independe de ordem judicial. Esse é o atributo da autoexecutoriedade. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá. Professor, e a imperatividade? A imperatividade, em alguns concursos, ela nos é trazida como também coercibilidade, certo? Então, avisar para vocês que há essa possibilidade desse sinônimo de imperatividade, que alguns ordenadores chamam de coercibilidade. Vamos lá. Coercibilidade significa que a administração, ela pode criar unilateralmente, pode criar de forma unilateral, obrigação aos particulares, independentemente de manifestação ou de anuência dos particulares. Esse é o atributo, portanto, da imperatividade. Tudo bem? Exigibilidade. A exigibilidade está ligada à autorização, à permissão que a administração pública tem de aplicar punições sem necessidade de ordem judicial, certo? Então, exigibilidade está sempre ligada à aplicação de punições aos particulares por violação da ordem jurídica. E esta punição, ela pode ser aplicada sem a necessidade de ordem judicial. Este é o atributo da exigibilidade. E, por último, o requisito da tipicidade, que prevê a necessidade de que o ato administrativo deve sempre respeitar a sua finalidade específica. O ato administrativo deve respeitar a finalidade definida em lei, certo? Este é o requisito da tipicidade. Alguns autores escrevem no sentido de que esta é uma garantia do administrado. Em razão desses outros atributos, a tipicidade impede que a administração pratique esses atos dotados de imperatividade, de executoriedade, de presunção, de legitimidade, sem que haja previsão legal. Então, por isso, essa tipicidade, esse atributo da tipicidade, ele deriva especialmente do princípio da legalidade. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Em relação aos atributos dos atos administrativos. Não confundam atributos dos atos administrativos, a forma mnemônica, o PAI ET. Tudo bem? Presunção de legitimidade. Vamos lá comigo. Autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Espero que você nunca mais esqueça e que na sua prova, com certeza, você vai conseguir lembrar deste recurso mnemônico que está ligado aos atributos dos atos administrativos. Tudo bem? Professor, o que é o mérito do ato administrativo? Meus queridos, mérito, para alguns doutrinadores também, chamado de merecimento, está ligado à margem de liberdade em relação aos atos discricionários. Então, cabe ao administrador escolher, diante de uma situação concreta, qual a melhor maneira para atender ao interesse público. Então, mérito administrativo ou merecimento para alguns doutrinadores está ligado ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Tranquilo? Beleza? Sobre esse tema, entende-se que, em regra, o poder judiciário não pode controlar o mérito do ato administrativo. Ou seja, o poder judiciário não pode controlar esse juízo de conveniência e oportunidade. Tudo bem? Mais uma anotação para vocês, que o mérito do ato administrativo, essa margem de liberdade, ela está ligada somente ao motivo e ao objeto. Ao motivo e ao objeto, porque nós já veremos todos os requisitos dos atos administrativos para não confundir com os atributos. Atributos, pai, ET. Requisitos, elementos, nós veremos daqui a pouquinho. Mas, professor, o senhor disse que, em regra, mas, excepcionalmente, o STF entende que, em razão da prática de falta de razoabilidade e proporcionalidade nessa escolha, em razão da teoria dos motivos determinantes, ou seja, em razão da verificação que esse ato administrativo não atendeu aos pressupostos fáticos ensejadores da prática do ato administrativo, e também em razão de desvio de finalidade. Havendo desvio de finalidade, ou seja, se esse ato administrativo não atender ao interesse público geral, o Poder Judiciário, excepcionalmente, poderá realizar o controle do mérito administrativo, de forma excepcional. Então, relembrando, mérito administrativo somente em relação ao motivo e ao objeto, está ligado a juízo de conveniência e oportunidade, controle judicial é proibido, só é permitido no caso de razoabilidade, proporcionalidade, teoria dos motivos determinantes, ausência de desvio de finalidade. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo, e eu já tinha falado para vocês, agora nós veremos os requisitos dos atos administrativos. Eu fico muito preocupado, porque muita gente confunde atributos dos atos administrativos, PAI, ET, requisitos dos atos administrativos. E aí eu vou trazer para vocês uma forma mnemônica, que eu uso desde quando eu estudava para concurso também, que é o seguinte, forma mnemônica para relembrar os requisitos dos atos administrativos. Então, vamos lá, meus queridos, eu vou falar para vocês como que eu fazia para lembrar. Vocês imaginem um bolo, um bolo bem fofinho que você vai colocar a sua mão nesse bolo. Professor, eu não posso imaginar, pode? Pode sim, porque você não vai errar nunca mais. Lembre de um bolo fofinho que você possa apalpar esse bolo. E aí você lembra, eu como o fofinho. Como o fofinho. Vou colocar aqui na tela para vocês. Como o fofinho é o recurso mnemônico para você se lembrar dos requisitos dos atos administrativos. Co, competência. Mo, motivo. O, objeto. Fo, forma. Fim, finalidade. Como o fofinho. Competência. Motivo. Objeto. Forma. E finalidade. Esse é o recurso mnemônico para você nunca mais se esquecer o quê? Dos requisitos dos atos administrativos. Competência, professor. Competência é o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho de suas funções administrativas. Esse, então, é o primeiro recurso mnemônico nosso o quê? A competência está ligado ao sujeito. O poder atribuído ao agente da administração para o desempenho das funções administrativas. Tudo bem? Co, mo, motivo. Motivo é a situação de fato e o fundamento jurídico que autorizam a prática do ato administrativo. Então, um exemplo, professor. Uma infração de trânsito é o motivo para uma multa de trânsito. Tranquilo? Não se confunde com motivação. Motivação é a explicação, é a razão que levou à prática do ato. Agora, o motivo é a ocorrência, é o fato que aconteceu. Então, infração de trânsito. A infração é o motivo que gera uma multa de trânsito. Então, vamos lá. Co, mo, o. Objeto. Objeto é o conteúdo do ato, certo? É a ordem por ele determinada. Ou também pode ser o resultado prático pretendido pela prática do ato administrativo. Certo? Professor, e quais seriam esses resultados práticos? A criação, a modificação ou uma comprovação de uma situação jurídica. Pense no exemplo de uma certidão. Qual é o objeto de uma certidão? A comprovação de uma situação jurídica. Certo? Tudo bem? Então, co, mo, o, fo. A forma. Forma é o modo de exteriorização. São os procedimentos prévios exigidos na expedição desse ato administrativo. Em regra, os atos administrativos são expedidos pela forma escrita. Mas nós temos também o que? Atos administrativos gestuais. Atos administrativos verbais. E atos administrativos praticados por máquinas. Lembra que nós vimos no início da aula o ato administrativo, por exemplo, os comandos de um semáforo. Então, nós temos aí o que? Há diversas formas. O ato administrativo de um semáforo não é a forma escrita. É um ato administrativo praticado por uma máquina. Co, mo, o, forma, fo e o fim. A finalidade do ato. A finalidade é um requisito vinculado. A finalidade do ato administrativo é o que? O interesse público pretendido com a prática do ato. Ou seja, se esse ato for praticado em defesa de interesse alheio ao interesse público, esse ato será nulo por desvio de finalidade. Tudo bem, meus queridos? Então, já aprendemos bem certinho a diferença de atributos dos atos administrativos e também o que? Os requisitos dos atos administrativos. Tudo bem, meus queridos? Não se esqueçam dessa diferença. Tudo bem? Meus queridos, continuando a nossa aula, já estamos quase encerrando sobre os atos administrativos. Você está muito bem. Eu vou falar para vocês sobre a teoria das nulidades dos atos administrativos. Nós temos diversas teorias que justificam a nulidade dos atos administrativos. Temos a teoria unitária, que é a teoria do professor Eli Lopes Meirelles, que ele nos diz o seguinte, toda e qualquer ilegalidade no ato administrativo causa nulidade do ato. Teoria unitária, professor Eli Lopes Meirelles, todo ato viciado é nulo. Meus queridos, não é essa a teoria que prevalece. A teoria que prevalece é a teoria quaternária, a teoria do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que é adotada em quase todos os concursos, inclusive nos concursos do IESES. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, para que os atos ilegais são atos inexistentes, aquele ato em que falta um elemento indispensável para o cumprimento do ciclo de formação do ato, um ato inexistente, se faltou um elemento indispensável, um pressuposto inafastável para o cumprimento do ciclo de formação do ato. Nós temos os atos nulos, que são aqueles atos dotados de defeitos graves, defeitos que não podem ser convalidados. Temos os atos anuláveis, que possuem defeitos leves, defeitos que são passíveis de convalidação, atos anuláveis. E os atos irregulares. Atos irregulares, para o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, são aqueles atos que possuem defeitos levíssimos, defeitos irrelevantes, geralmente relacionados à forma do ato administrativo, e portanto não prejudicam a validade do ato administrativo. Tudo bem, meus queridos? Prosseguindo, falarei sobre a classificação dos atos administrativos, trarei para vocês somente aquilo que realmente cai nos concursos de cartório, ou seja, as classificações mais importantes. A primeira dela é o quê? A classificação em razão do grau de liberdade, que nós já estudamos quando verificamos o mérito do ato administrativo. Que nós temos os atos vinculados, que são atos sem nenhuma margem de liberdade para o administrador, certo? Por exemplo, professor, uma licença para construir. Licença para construir é o exemplo de um ato vinculado. Não há margem de liberdade para o administrador. Preencher os requisitos para licença, o administrador é obrigado a concedê-la. Atos discricionários. Aquilo que nós vimos que são os atos que o administrador dispõe de uma margem de liberdade, ou seja, ele pode ainda escolher qual a melhor maneira para atingir o interesse público. Lembrando que o Poder Judiciário não pode, em regra, analisar esse juízo de conveniência e oportunidade. Esse juízo de conveniência e oportunidade está ligado sempre aos motivos e ao objeto. Motivo e objeto, ou seja, ao mérito do ato administrativo. Tranquilo? Professor, nos dê um exemplo. Um exemplo de um ato discricionário. Um decreto expropriatório. Um decreto de expropriação, ele é um ato discricionário. Uma autorização para a instalação de um circo em determinada área pública. É um exemplo de quê? De um ato discricionário. A permissão para uma banca, para o funcionamento de uma banca de jornal em determinado local do município. É um ato discricionário. Tudo bem, meus queridos? Há uma margem de liberdade de escolha para o administrador. Tranquilo? A classificação mais importante que eu gostaria de trazer para vocês é a classificação em relação à formação do ato. Que sempre quando cai, muita gente erra no concurso. E eu quero a atenção de vocês. Vamos lá. Atos simples, compostos e complexos. Atos simples, compostos e complexos. Vamos lá. Atos simples é aquele ato que resulta da manifestação de um único órgão. Mas esse órgão, ele pode ser singular ou pode ser um órgão colegiado. Certo? A decisão de um conselho de contribuintes. Essa decisão, ela vem de um único órgão. Ainda que nós tenhamos várias pessoas nesse órgão. Declaração de uma CPI. Declaração de uma comissão parlamentar de inquérito. É um ato simples. Por quê? Manifestação de um único órgão. Qual órgão, professor? A comissão parlamentar de inquérito. Ainda que nós tenhamos vários integrantes nesse órgão. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Não confundam, viu? Esse é um ato simples. Manifestação de um único órgão. Ato composto. Ato composto também é praticado por um único órgão. Mas ele depende de verificação, depende de aprovação, depende de anuência ou de homologação de um outro órgão. De um órgão secundário. Tudo bem? Então, a existência, a validade e a eficácia depende da manifestação de um órgão. Do primeiro órgão, o ato principal. A execução fica pendente até a manifestação do outro órgão. Por isso que nós precisaríamos de uma anuência, de uma aprovação ou de uma homologação pelo outro órgão. Esses são os atos compostos. E, por último, os atos complexos. Aqui há a grande diferença, meus queridos. Os atos complexos, eles são formados por mais de um órgão. Então, a conjugação de vontades, ela está relacionada a mais de um órgão. Não há falar em ato principal e ato secundário. A manifestação do último órgão, do primeiro e do segundo órgão, também é elemento de existência do ato complexo. Essa é a grande diferença, então, do ato simples, que pode ser ato colegiado. Muito cuidado com isso. Ato composto, que é um único órgão, mais o que nós temos um ato principal e um ato secundário. Uma homologação, uma autorização, uma anuência, certo? Um visto, uma verificação pelo outro segundo órgão. E o ato complexo, que não. Que é a conjugação de dois ou mais órgãos. Essa manifestação é elemento de existência. Tudo bem? Professor, nos dê um exemplo de um ato complexo. Aprovação de tratado internacional. Aprovação de tratado internacional é ato complexo, porque depende da manifestação de vários órgãos. O que já caiu em concurso de cartório. Vamos lá. Decreto assinado pelo presidente da república e referendado pelo ministério de estado, pelo ministro de estado. Para a doutrina, entende-se que esse ato é um ato complexo. É um ato complexo, porque a falta deste referendo do ministro de estado gera a inexistência do ato. Para alguns doutrinadores, gera a nulidade do ato administrativo. Tudo bem? Por isso, ele é um ato complexo. Tranquilo? Beleza? Professor, mais um exemplo. Investidura de ministro do Supremo Tribunal Federal. Manifestação de dois órgãos. Certo? Presidente da república e aprovação pelo Senado Federal. Nomeação de dirigente de agência reguladora. Lembra que nós estudamos que o presidente da república pode nomear esse dirigente de agência reguladora, mas há a necessária aprovação do Senado Federal. Esse é um ato complexo. Manifestação de mais de um órgão. Tudo bem, meus queridos? Essas são as duas principais classificações que sempre caem em prova. Por isso, eu fiz questão de trazer para vocês, para que vocês não se confundam, não cheguem na hora da prova e façam confusão em relação ao ato simples, ao ato composto e ao ato complexo. Tudo bem, meus queridos? Para encerrar a nossa aula, eu falarei para vocês agora o nosso último assunto sobre atos administrativos, que são as espécies de atos administrativos. Vamos lá. Atos normativos. A doutrina entende que nós temos cinco espécies principais de atos administrativos, e eu falarei para vocês sobre os cinco. Os cinco. As cinco espécies. Atos normativos. São atos que contêm comandos em regras gerais, que contêm comandos abstratos. Ou seja, eles seriam, na verdade, uma lei em sentido material. Professor, nos dê um exemplo de um ato normativo da administração. Os decretos. Decretos são atos normativos. Nós temos os atos ordinatórios, que são manifestações internas da administração. Ou seja, são atos que decorrem do poder hierárquico disciplinar, que nós estudaremos aqui ainda. Mas lembre-se bem que manifestação interna da administração são atos ordinatórios. Por exemplo, professor, uma portaria, uma instrução administrativa é um ato ordinatório. Número três. Atos negociais. Atos negociais são atos em que há concordância com o interesse de particulares. Nós já estudamos um exemplo de ato negocial. Uma licença, uma concessão de uso é o que? Um ato negocial. A administração, a manifestação de vontade da administração, ela está em concorrência com o interesse dos particulares. Os atos enunciativos, e aí eu quero que vocês guardem bem o ato enunciativo, porque são atos que certificam, são atos que atestam uma determinada situação. Professor, qual é o exemplo? Aquilo que nós praticamos, né, todos os dias, assim que você for aprovado, eu tenho certeza da sua aprovação, você vai praticar um ato enunciativo. Um ato que certifica ou que atesta uma situação. São o que? As certidões. As certidões expedidas pela administração são o que? Atos enunciativos. E por fim, nós temos os atos punitivos. Os atos que a administração aplica sanções a particulares e também a seus servidores. Professor, nos dê um exemplo. Uma multa, uma multa de trânsito é um ato punitivo. Uma interdição de um estabelecimento é o que? É um ato punitivo praticado pela administração. Último assunto da aula, prometo para vocês, muito importante, falaremos sobre a extinção do ato administrativo. Meus queridos, em regra, o ato administrativo, ele se encerra com o seu ciclo vital comum. Ou seja, quando ele produz os seus efeitos, automaticamente nós teremos o que? A extinção do ato administrativo. Mas nós temos também a possibilidade de extinção do ato administrativo em razão de revogação, anulação, cassação, caducidade e contraposição. Esses são os cinco últimos institutos que nós estudaremos na nossa aula sobre atos administrativos. Vamos lá. Então, o ato, ele pode ser retirado, ele pode ser extinto em razão da revogação. Revogação, anotem lá, é a extinção do ato administrativo, perfeito, eficaz, com eficácia ex-nunque, ou seja, eficácia para frente. Lembra do ex-nunque, somente para frente, praticado pela administração pública em razão de conveniência e oportunidade, fundada em razão de interesses públicos. Então, a revogação está ligada o que? A conveniência e oportunidade, eficácia ex-nunque. O ato, ele é perfeito, ele é eficaz. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá. Professor, e nós temos também a extinção em razão, e aí eu gostaria que você não confundisse mais, a anulação. O ato, ele pode ser revogado em razão de interesse público, conveniência e oportunidade, efeito ex-nunque, mas ele pode ser anulado. E a anulação está ligada o que? A ilegalidade. O ato não é perfeito, o ato não é eficaz, o ato, ele é ilegal. E se o ato, ele é ilegal, essa anulação, ela pode ser feita pela administração e também pelo poder judiciário. Tudo bem, meus queridos? Professor, então, quais seriam as diferenças entre anulação e revogação? Vamos lá. Anulação, ilegalidade. Lembra do L, né? Nós temos anulação, L, ilegalidade. Revogação, conveniência e oportunidade. Efeitos, anulação, efeitos ex-nunque, efeitos para trás. O ato, ele vai ser considerado nulo desde a sua edição, desde o seu início, desde o seu surgimento. Na revogação, efeito ex-nunque, somente o que? Da declaração de sua revogação. E, por último, que nós já vimos, quem pode anular e revogar? A anulação pode ser feita pela administração ou pelo poder judiciário. E a revogação, somente pela administração. Certo? Critérios de conveniência e oportunidade. Professor, o que seria a cassação? Cassação é a extinção do ato administrativo em que o administrado deixa de preencher uma condição necessária para essa permanência dos efeitos do ato. Por exemplo, professor, uma habilitação que é cassada em razão de o condutor ter se tornado cego. Então, essa habilitação que foi concedida, ela será extinta, esse ato administrativo será extinto, porque o administrado deixou de preencher uma condição necessária para dirigir. Qual a condição necessária, professor? Enxergar. Tudo bem? Então, cassação, lembra desse exemplo que eu passei para vocês, da condição, o administrado deixa de preencher essa condição necessária. Meus queridos, caducidade. Caducidade é a extinção do ato administrativo em que há uma norma legal proibindo situação que autorizavam anteriormente. Então, nós temos, por exemplo, um imóvel, houve uma autorização para a construção de imóveis comerciais, mas depois nós temos uma lei transformando essa área em residencial, certo? Então, nós teremos aí uma caducidade do ato administrativo, porque nós tivemos uma norma legal posterior que deixou de autorizar, por exemplo, que essa área fossem construídos imóveis comerciais, determinando somente que, a partir daquele momento, as áreas, as construções seriam exclusivamente residenciais. Caducidade, norma legal proibindo a situação que anteriormente autorizava. Tranquilo? Penúltimo item, prometo para vocês, contraposição. Contraposição está ligada à expedição de um segundo ato com competência diverso. Ou seja, nós temos dois atos e esses atos são contrapostos. Professor, qual seria o exemplo? Nós temos o ato de nomeação e depois nós temos a exoneração. A exoneração é um ato contraposto à nomeação. Por isso, nós temos o que? A expedição de um segundo ato com competência diversa do ato expedido anteriormente. Tranquilo, meus queridos? Falamos, então, sobre atributos dos atos administrativos, falamos sobre o conceito de atos administrativos, falamos sobre os requisitos, elementos, formas de extinção, falamos sobre classificação dos atos administrativos. Beleza, meus queridos? Voltamos daqui a pouco com mais uma aula e aí sobre contrato administrativo, mais um tema, mais um item do nosso edital. Até daqui a pouquinho.